Olá, pessoal! Eu sou a Lucena Dalponte, professora de pintura em tecido. Hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um projeto, tá? Esse é o projeto número 39. Eu já até adiantei mais, pra não ficar os vídeos muito longos, né? Então, eu já passei aqui o estêncil, tá? Eu usei a cor caque pra colocar aqui o estêncil, pra bater aqui, né? Uns dizem bater, outros dizem passar, né? Aqui o estêncil foi com a cor caque, tá? A referência dele, eu acho que esse estêncil não tem referência. É, ele não tem a referência. Mas é assim, ó. Nesse estilo, assim, tá? Tipo um barrado de crochê, né? E daí eu usei a cor caque. Fiz o fundo todinho aqui, o fundo e o chão com a cor areia. Depois usei um pouquinho da cor pêssego, Porque eu vou estar fazendo um tacho de cobre. Então, as cores eu fiz combinando com a cor que vai ser ali no tacho, né? Tá? Então, eu usei a cor areia. Depois eu vim com essa cor aqui, que é a cor pêssego. E em alguns lugares, onde tá batendo mais sombra, esse mais escurinho, eu coloquei a cor marrom. Tá? As folhinhas eu estou usando a cor verde grama. A cor sépia, onde é mais sombra, né? E a cor areia. Daí agora eu vou estar pintando uma outra folhinha. E daí depois eu vou estar pintando uma rosa. Porque já é tarde aqui. Até... Vocês devem estar prestando atenção, ó. Que o galo tá cantando, ó. Aqui já é de madrugada, né? Então, eu tava pintando aqui as folhinhas. Daí assim, ah, eu vou aproveitar e já vou fazer aqui a aula da folhinha, né? Ensinando aqui a pintar a folhinha. Eu vou pintar uma rosa pro vídeo não ficar muito grande, né? Então, é isso, tá, pessoal? Vou começar aqui na folhinha e já vou explicando aqui pra vocês, tá? Então, eu vou estar pintando aqui uma folhinha. Pra mostrar pra vocês como é que eu pinto as minhas folhinhas, né? É o mesmo estilo que eu pinto sempre, tá? Aqui, como já secou, vou até colocar um pouquinho mais de luz, ó. A luz eu estou usando a cor areia, tá? Que é uma cor que eu gosto bastante também pra... Pra colocar luz nas folhinhas, né? Areia é uma cor que eu uso bastante. Eu gosto bastante da cor areia. Então, aqui eu já coloquei... Eu escureci aqui esse lado, ó, com a cor verde grama, porque essa folhinha vai estar por cima dessa, né? Verde grama também é uma cor que eu gosto bastante pra folha. É uma cor também que eu uso bastante. De vez em quando eu dou uma molhadinha aqui no pincel, naquela misturinha ali que eu já falei pra vocês, que é a diluente mais o aquarela silk, tá? Eu vou colocar aqui no pincel. Como a sombra tá aqui, ó, eu já tava colocando sombra aqui, ó, tava errando, né? Porque a sombra tem que ficar pro mesmo lado, tá? Ó, se eu coloquei sombra desse lado, então a sombra da outra folhinha também tem que ser pro mesmo lado. Então, aqui agora, ó, aqui é sombra. E como eu falei, como essa folhinha aqui, a sombra tá pra cima e a luz aqui embaixo, ó, não tem como eu fazer essa aqui com a luz pra cima, né? Porque a luz tá batendo na mesma posição aqui, né? Vou pegar aqui o pincel. Esse é a referência 440 da tigre, tá? Esse é o número 2. Tem da Condor também, só não lembra agora a referência, tá? Aqui eu tô fazendo as nervos. As corinhas da folhinhas da folha, com a cor sépia, diluidinho. Aqui é um pouquinho a tinta, com água, tá? Pode ser com... Com diluente também, ou aquarela silk. Mas eu usei aqui a água mesmo. Daí, vai do gosto de cada um, né? Como vocês estão acostumados a fazer. Pessoal, deixa o seu like aqui no vídeo. Curte o vídeo, né? Que tudo isso ajuda bastante aqui o canal a crescer, tá? Então, deixa o seu like aqui. Vai me ajudar bastante. Como eu sempre falo pra vocês, não só os meus vídeos, né? Mas os vídeos que vocês estão acostumados a assistir aqui no YouTube. Sempre curte os vídeos, que ajuda bastante quem tá fazendo os vídeos aqui, né? As aulas aqui no canal, tá? Eu sempre gosto de dizer assim, ó. Que o que eu quero de bom pra mim, eu também tenho que fazer e desejar também para os outros, né? Então, eu quero o bem também dos meus amigos. Todos que trabalham aqui, que fazem seus vídeos, né? Que se esforçam. Que Deus abençoe grandemente a todos, que possam vender bastante seus trabalhos, né? Que possam ter sucesso, que possam, né? Prosperar, ser abençoados. Ó, verde grama. Aqui são dois morangos, não são folhas, tá? Porque aqui o jeitinho, né? Parece folhinhas, mas não é. É dois moranguinhos. Só um pouquinho de sépia, tá? Não é pra fazer as folhinhas assim muito escuras. Porque essa pintura aqui também não há necessidade de ser tão escura. Porque depois já vai ter ali o jarro de cobre também. E aí Depois só vai ficar ali a folhinha da uva. Daí, a hora que eu fizer a uva, eu venho explicando pra vocês como é que eu pinto ali a folhinha da uva, né? Bom, pessoal, então, como eu vou fazer essa rosa aqui, eu não vou continuar na pintura. Então, não tem importância eu fazer essa rosa aqui primeiro, né? Como ela está embaixo, então, eu vou fazer ela primeiro. Porque se eu fosse fazer as outras pinturas que estão no lado esquerdo, né? Mais lá em cima. Daí, eu ia deixar essa aqui por último. Porque se não, a minha mão ia ficar passando aqui em cima, eu ia acabar manchando o trabalho. Mas, então, como eu não vou pintar o restante de trabalho hoje. Então, eu vou pintar essa rosa aqui. E daí, ela já vai estar aqui. Mais aqui embaixo, né? E eu já vou aproveitar que ela está embaixo de todos os elementos aqui, ó. Então, essa rosa aqui, eu vou pintar ela mais clarinha. Vou pintar ela na cor rostinho de boneca. As mesmas cores que as outras rosas, né? Porém, umas eu posso fazer mais escura, outras eu posso fazer mais clarinha. Por quê? Porque daí é só, tipo assim, ó. Se eu quero a rosa mais escura, eu venho fazendo fundo com a cor rosê. Se eu quero a rosa mais clarinha, eu venho fazendo fundo com a cor rostinho de boneca. Então, as cores são as mesmas, mas é só mudar a cor de base, né? Ó, a cor vermelha e profundo com a cor rostinho de boneca dá quase a cor rosê. Fica bem próximo a tonalidade da cor rosê. Ó, aqui é a cor rosê, ó. Tá bem próximo, ó. Ó. A lâmpada aqui tá acesa. A luminária, né? E a janela tá aberta porque tá muito quente. É de madrugada, mas a janela tá aberta aqui. A janela fica bem no alto, né? Ó, eu estou escurecendo um pouco mais essa rosa, porque eu nem lembrei que é a outra rosa de cima que ela pode ser mais clara do que essa. Então, como eu estou escurecendo aqui esses pontos aqui, ó. Então, essa aqui vai acabar ficando mais escura do que a de cima. Então, por isso que eu já tô escurecendo mais ela aqui. Agora, eu vou fazer aqui os cortes da rosa com a cor rostinho de boneca. Então, eu vou fazer aqui os cortes da rosa com a cor rosa com a cor rosa. Então, eu vou fazer aqui os cortes da rosa com a cor 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 r Aqui não é bem um copinho, né? Só uma, como se tivesse uma pétala aqui, mas não é aquele copinho grande, né? E aí 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 colocar mais luz também né mas a princípio é isso tá como eu mostrei aqui para vocês eu não tinha gostado daquela pétala que tava muito aqui embaixo eu só vim misturando ali as tintas coloquei um pouquinho mais de escuro e depois vim colocando outra pétala ali viu como não é difícil tipo assim ah eu não vou colocar alguma pétala aqui porque eu tenho medo de errar e depois eu não consegui fazer a pétala novamente consegue sim tá pessoal é só vir a mesclando ali no caso ai eu não gostei dessa pétala aqui vem aqui mescla aqui né as cores aqui coloca um pouquinho mais de escuro e depois vem fazendo a pétala novamente tá então daí no próximo vídeo eu vou ensinar como pintar ali a o tacho de cobre né e como pintar a pitaia também né porque o a uva já fiz outras outras aulas né ensinando a pintar uvas mas se por acaso eu fizer de outra cor daí eu também explico depois para vocês como é que se pinta a uva tá dependendo da cor que eu vou pintar é claro né e aí por enquanto trabalho está dessa maneira Ah tá esse vai ser o projeto número 39 tá então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado da outra aula de hoje né eu fiz ela assim bem pequena né para que vocês possam assistir certinho e daí depois eu vou fazendo as outras aulas ali do tacho e as outras aulas que falta né não esqueça de deixar seu joinha aqui no canal tá no vídeo né deixa seu joinha que no caso eu like né deixe seu like que para quem vocês estão assistindo os vídeos que isso é muito importante para todos nós que fizemos vídeos aqui tá ajuda muito a cada um de nós né compartilhe também os vídeos quando puderem né se vocês puderem compartilhar os vídeos também ajuda muito canal deixe seus comentários também que eu gosto muito de ver os comentários de vocês responder os comentários de vocês né se vocês estão gostando dos vídeos vocês estão aprendendo com as aulas né tudo isso me deixa muito contente tá deixe seu comentário ali embaixo né para saber se as aulas estão ajudando vocês e daí quem tiver interesse em fazer as aulas online comigo daí pode estar me chamando no whatsapp que é o 48 999 530 90 que daí eu explico um pouco direitinho como é que funciona as aulas tá o valor tá bem acessível pessoal é como se vocês comprasse quatro projetos porém são quatro projetos ensinando a pintar né tá e quem tiver interesse em fazer o curso completo daí faz o curso desde o primeiro módulo que daí vai receber o certificado né que fez as aulas comigo fez o curso comigo e também tem o grupo de apoio no whatsapp que é onde eu vou ensinando vocês onde tem que colocar luz onde tem que colocar sombra tá então é isso tem vários projetos também apostilas tá projetos para jogos de toalha de banho projetos para jogos de banheiro projetos para pano de copa apostila para toalhas de lavabo apostila para pano de copa tá daí é só você está indo direto na minha loja virtual eu sempre deixo o site aqui o link aqui abaixo tá na descrição do vídeo eu sempre deixo o link da loja agora também eu tenho um canal no instagram aonde eu vou postando os trabalhos aqui e também tipo assim ó se eu fiz alguma aula aqui no youtube que eu que eu tenho risco devo postando lá as aulas e vou postando os riscos lá para vocês também tá é claro que não são todas as aulas que eu faço aqui no canal que eu disponibilizo os riscos pessoal tá eu também é tipo assim ó a pintura é a minha renda então também preciso vender os meus projetos eu também preciso vender as minhas aulas tá eu também preciso vender as minhas apostilas e quando dá eu também faço vídeos aqui disponibiliza os riscos também tá então eu fico equilibrando né posto alguma coisa tipo algum trabalho alguma apostila algum projeto e também posto trabalhos que disponibiliza os riscos depois tá e daí lá no canal eu vou estar fazendo isso como postando meus trabalhos e postando os riscos vídeos lá também tá daí o canal o link também tá aqui abaixo na descrição tá é canal Luciana Dal Ponte pintura em tecido tá no Instagram no no Telegram e no Instagram é Luciana de Dal Ponte são dois de Luciana de Dal Ponte me segue lá também tá pessoal lá no Instagram que eu vou ficar muito feliz com a presença de vocês lá também na minha página atrás Singulares do Senado ao Ponte que é no Facebook Facebook e também tem o meu o meu grupo no Facebook que é onde eu posto os meus trabalhos onde vocês também podem postar os trabalhos de vocês vender os trabalhos de vocês se vocês fizerem algum trabalho aqui da aqui do YouTube né algum trabalho postem lá no grupo também me marque que eu quero ver o trabalho de vocês tá as minhas alunas também estão postando os trabalhos lá das aulas né que estão fazendo comigo também estão postando trabalho lá também estão postando trabalho no no Instagram tá daí se vocês quiserem ver como é que tá os trabalhos se vocês quiserem a tem dúvida será que eu vou aprender mesmo vem o trabalho das minhas alunas lá no no Instagram e também no na página na na no grupo Luciana Dal Ponte arte no tecido telas e pintura em geral que vocês vão ver como elas estão fazendo trabalhos lindos então é isso tá pessoal que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês tá Deus abençoe esse trabalho de vocês as vendas de vocês a família de vocês né Deus abençoe a saúde de vocês tá na nossa saúde né Deus prospere também as nossas vidas nossos trabalhos né que a gente gente tem a saúde para que a gente possa batalhar e conseguir realizar os nossos desejos as nossas vontades né tudo conforme a vontade de Deus certo pessoal então é isso beijos fiquem com Deus